E teve participação do Chioque, né, no clipe. Mano, é... Que ele chama pra todo mundo assim, o Chioque vem com... É, Chioque é um pouco esse ator, ó. Mano, o Chioque é um cara muito engraçado. Ele é muito gente boa, mano. O Chioque não gostava de mim, mano. Sério? Não, na verdade, não é que ele não gostava. É que, tipo assim, na época que, tipo, o Kante não era conhecido, eles estavam começando um grupo que chamava Vontz. Era o Kante, o Coab, que é um moleque muito bom de Cotia, o Tatu, da aldeia, o Yuri, Yuri e quem mais? E o Alicê. Acho que tinha o PJ. E o Chioque, obviamente. E aí, mano, o... O Tatu falava direto pro Chioque. Pô, mano, tem um mano que grava vídeo, não sei o quê. Antes do Kante me conhecer. Tem um mano que grava uns videoclipes, gravou três clipes meus já, não sei o quê, pá. O moleque é bom. E o Chioque, não, mano, não sei o quê, não sei o quê. Não gostei daquele clipe que ele gravou seu, não sei o quê, pá. E aí, tipo, tinha essa barreira, tá ligado? Até o dia que eu gravei o clipe do Kante, que aí explodiu. O da do Thay? Aí ele chegou pra mim e falou assim, ô, mano, eu tinha o maior preconceito, não sei o quê, né, gente? E o Chioque, ele deixa claro que ele não gosta de alguém, dá pra perceber, né? Não, o Chioque, ele é um cara... Ele é muito... O Chioque é um cara muito sincero. Ele é sincero, isso é sincero. Ele fala tudo que vem na cabeça dele, tá ligado? Ele não tá nem aí. É. Ele é um cara... Isso é muito engraçado nele, tá ligado? Porque, mano, ele não tá nem aí, tipo... Ele pode conhecer uma pessoa agora. Se ele não gosta daquela pessoa, se ele tem alguma coisa pra falar pra aquela pessoa, ele não fala, ele não tá nem aí, mano. Isso é muito engraçado, tá ligado? Eu peguei super bem com ele, mano. Mano, o Chioque é um cara que eu gosto muito dele, tá ligado? A gente se dá muito bem quando a gente tá junto, quando é viagem, quando é estúdio. Tipo... Mano, a gente pega pra zoar todo momento, tá ligado? Quando ele sai, né? Tipo assim, lógico, tem os momentos certos, tipo, de sério, de reunião, de brincadeira, de reunião e de momentos sérios de tratar de negócios, de falar do que tem que ser falado, de planejamento. Que a gente sempre procura manter a seriedade. Mas, mano, é praticamente 98% é zoando. O tempo todo. O tempo todo, tá ligado? Tem gente fina, mano. Peguei bem com ele. Mano, ele é um cara muito da hora, tá ligado? Ô Polo, né, gente boa. Chioque, mano. Um abraço pra você, viu? Chioqueão, saudades de marcar sessão de estúdio. Essa semana a gente tá aí, vai encher o seu saco. A comida da mãe do Chioque, rapaziada. Ó, isso aqui ninguém sabe. Eu vou abrir aqui pra todo mundo. Ih! E vem com tudo. Mano, a mãe do Chioque só cozinha pra mim e pro Cante, viu? Então, tipo, quando a gente vai lá pro estúdio... Nossa, queridinhos. É só eu e o Cante que almoçam lá. Queridinhos, né? É, muito boa a comida da mãe dele.